O iFood acaba de colocar uma atualização muito importante no aplicativo. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre essas atualizações que iriam acontecer no iFood. Onde o iFood vai atualizar 7 coisas no aplicativo esse ano ainda. E uma delas acabou de sair e eu vou mostrar para vocês aqui logo depois que o editor cabeça de bagre rodava a vinheta. Salve, salve seus cabeça de bagre. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Dinho Motoboy. Se você é novo por aqui, se inscreva aí no canal para você não perder os próximos vídeos que eu postar por aqui. Bom, sem mais delongas, bora para o assunto que interessa. Agora eu vou te mostrar aqui das 7 mudanças que o iFood vai fazer no seu aplicativo. A primeira delas é, joga para o John. Novo cliente não localizado. Duas dicas para você economizar tempo. Vamos ver o que está escrito aqui, vamos lá. O novo fluxo de cliente não localizado está disponível para facilitar a sua vida, para que o John consiga te ajudar da melhor forma possível. É importante que você fique atento em dois momentos da entrega. Aqui está uma imagem que você pode ver aqui, reduzindo o tempo de espera, notificação, isso vai aparecer para você no seu aplicativo. Vamos lá. Quando você estiver saindo da loja com um pedido, o John sugira uma mensagem pré-pronta para você enviar ao cliente. Avisando que você está a caminho. Quando você enviar essa mensagem ao cliente, ele pode acompanhar o seu deslocamento. E já ir se preparando para quando você chegar. Bom, tudo isso aqui é muito bom, tudo legal. Que hoje o entregador já faz isso, manda mensagem e tudo, e o cliente não está nem aí. É claro, quando a gente está lidando com o ser humano, só Deus para nos proteger, cara. Porque o ser humano é fogado. Quer conhecer um ser humano, dá poder para ele. Principalmente quando ele tem o poder de fazer um pedido na plataforma, ele bota lá no descaso. Bom, aqui o iFood colocou algumas imagens de como que vai aparecer no teu app aí. Você mandar mensagem, tudo certinho. Vamos ver aqui a etapa dois. Logo que você chega ao endereço de entrega, o John sugira uma nova mensagem. Para que o cliente saiba que você já está no local com um pedido. É importante que você envia a mensagem logo que chega ao endereço. Então, quando você chegar no cliente, já envia logo a mensagem, tá? Para que o cliente saiba que você está ali. Vamos lá. Pois só depois do envio do contato, de cinco minutos começa a valer. Caso o cliente não responda, dentro desse período, você precisa apertar o botão para acionar o nosso suporte. Só então, nosso time entra em ação para te ajudar na localização. E aí, você gostou ou não? Bom, como vocês viram aí, é fato que o iFood está tentando ajudar, está tentando colaborar. Mas tudo não está no controle do iFood. Porque o iFood não manda na mente das pessoas. O iFood não controla na mente das pessoas. O iFood orienta, o iFood explica. Mas mesmo assim, cabe o bom senso do cliente acompanhar o entregador. E quando ele notificar, mandar mensagem, que o cliente desça para receber o pedido. Mas nós sabemos que esses clientes são fogados. Muito fogados. E eles não estão nem aí. Essa é a realidade, meu amigo. Entendeu? Mas uma coisa é fato. O iFood está tentando. E é esse caminho aí. Facilitando a nossa vida no dia a dia para melhorar. Bom, outro recadinho importante que eu quero deixar aqui para vocês. Criei uma ação entre amigos, gratuito. Você não vai pagar nada por isso. É só ir lá no meu Instagram, me seguir e comentar nessa postagem aqui. Eu quero. Você vai estar participando de uma ação entre amigos. Não deixe de se inscrever aqui no canal, que é muito importante. É para você não perder os próximos vídeos que eu vou postar aqui. Tudo sobre essas novas atualizações que o iFood vai colocar para os entregadores. Mas eu quero saber da sua opinião. Deixe aqui no comentário. É muito importante. Porque juntos somos mais fortes. Sem medo, vamos questionar tudo.